Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina e vocês estão assistindo o canal de Sabrina e Fabi e como vocês viram aqui embaixo no título do vídeo, hoje eu abri a minha paleta flashback da Boticário e eu estou muito ansiosa porque é uma paleta que eu queria mostrar há muito tempo para vocês e finalmente eu consegui ela, então eu estou muito feliz, então vocês agora vão abrir junto comigo, mas pera aí, antes de eu abrir e a gente ver as cores e tudo mais, porque eu também não sei como as cores vêm, tudo bonitinho, eu não faço a mínima ideia, deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte as notificações, eu chamo Titio, Titia, vovô, todo mundo para poder se inscrever aqui no canal, porque a gente já está chegando aos 10 mil inscritos, então por favor, vamos bater essa grande meta, então vamos lá, eu vou tirar da caixa, eu já desbalei com o plástico aqui, só vai demorar muito, mas vamos, a caixa vem assim, a caixa por fora, não é para proteger, Aqui, aqui eu vou tirar, aqui atrás, eu vou explicar o com o tamanho dela, e tal, eu usei aqui, fala as cores e tal, só vai demorar muito, assim, que linda, e aqui vem a fitinha que eu vou tirar, Tirei ali em cima E agora a gente vai Abrir Aqui, demorando um pouquinho Pera aí Consegui E agora eu vou mostrar pra vocês de perto Todas as cores E gente, essas são as cores de perto Olha, eu vou até tirar o pachiquinho pra vocês Tem as cores melhores Olha esse preto brilhante Que lindo As cores são muito vivas, eu adorei E agora a gente vai abrir a outra parte Você tá preparado? Eu também tô preparada Que lindo, gente, olha Quantas cores Não, olha esses brilhos Que lindo Vamos abrir a outra parte Um espelhinho também Deixa eu bachiquinho pra vocês conseguirem Aqui Vem essas cores Mais vivas, tá vendo? Aqui Aqui vem os blushes Tem mais, né? Cadê os? Eu tava me perguntando Onde a gente tava buscando Os Vem vocês Aqui tem os laminadores E os contornos E as As bases Aqui os pincelzinhos Olha, gente Tudo embaladinho Que bonitinho Aqueles pra agitar Cada coisa Muito bonitinha Eu adorei Tudo E podem ter certeza Que com todo Esse kit inteiro Eu vou trazer Muitos vídeos legais Pra vocês De maquiagem Várias Coisas Muito legais E essa Paleta De frente E ela fica Ó, você fechando a paleta Toda Ela fica assim Isso pra vocês Então você fechando Ela fica assim E olha que linda, gente Ela até brilha E, gente Também tem essa parte Aqui linda Olha E tem esses azuis Meios roxos também Tem alguns roxos Olha esse roxo Que lindo Olha esse azul claro Tem muita coisa linda Tem essas No caso roxo E no caso um Verde de água Os azuis E os verdes Sério, gente É tudo lindo Agora eu vou fechar Pra ver toda Pra vocês poderem Então você fechando Ela fica assim Ela é muito linda Aqui atrás Aqui na frente Vem o boticário Que meio B, né Que é o caso Boticário Flashback lindo Eu adorei as cores Tem essas Não sei como chama isso aqui Pra você segurar E aqui atrás Fala só um pouco Sobre E é muito lindo Eu amei tudo Então, gente Essa foi a minha paleta Flashback Flashback Da o boticário Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Apaga o sininho Se inscreva no canal Meio beijo Aguardo muitos vídeos de maquiagem Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL